Olá, tá só, tudo bem? Estou começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje eu venho compartilhar com vocês uma notícia muito especial e muito feliz. Eu passei na prova de residência. Quem acompanha o canal aqui no ano passado já sabe que eu estava estudando, né, pra prestar essa prova, que é a prova de ingresso numa especialização. E eu prestei, como eu disse, pra cirurgia, prestei na USP e prestei no servidor público. E eu passei na USP. Então eu tô muito feliz, tô muito animada, esse ano tem muitas mudanças na minha vida. E eu tô muito feliz também porque eu passei residência no HC, na cidade universitária, então nos hospitais que eu tava acostumada a estudar, trabalhar, atuar durante o internato, durante a minha faculdade. Então é muito bom quando você continua, a gente fala, costuma falar assim, na casa, né, no lugar onde você fez a sua faculdade. Então isso é um motivo também de eu estar muito feliz. E claro que eu estou iniciando a minha longa jornada de formação em cirurgia. Os resultados saíram agora no fim de janeiro, então eu vi lá a minha lista, eu passei, acho que foi 21, 22, não sei, graças a Deus. Tinha 45 vagas, então tinha bastante vaga. Foi um pouco diferente da prova do Fábio, tadinho, tinham só 4 vagas. Então eu tava um pouco mais tranquila nos estudos do ano passado. Devo dizer que eu não super, super pirei pensando na prova. Quer dizer, não pirei nos estudos, mas eu pirei na ansiedade. Então tudo bem, esquece. E daí no fim das contas, foi a primeira fase, a segunda fase foi prática, né, teve entrevista e aí saíram resultados agora. E eu já contei pra vocês um pouquinho, quem não sabe ainda por que eu mudei diária, por que eu fui fazer, prestei cirurgia. Tem um vídeo aqui embaixo pra vocês acessarem e assistirem depois desse. E a especialização em cirurgia tem mudado nos últimos anos pra melhorar a formação do cirurgião. Antigamente as pessoas prestavam direto, 2 anos cirurgia geral. Aí com essa formação podia trabalhar em ponto de socorro, tudo como cirurgião, cirurgia geral. Esse cirurgião geral, ele normalmente atende trauma, atende emergências e teoricamente teria que ter essa habilidade pra manejar as cirurgias, essas cirurgias de trauma, de emergência, tudo que vem no ponto de socorro. Só que 2 anos é muito pouco pra formar um cirurgião capacitado com habilidades e experiência e número de cirurgias nessas áreas. Então todas as comissões de ensino têm feito reuniões e pensado como melhorar o currículo, melhorar a formação do cirurgião. O que que ficou pra esse ano de 2019? Vão ter duas opções. Eu prestei uma delas. Então uma opção é uma residência maior de 3 anos, já direto para a cirurgia geral. Esses programas foram bem restritos, foram poucos hospitais que ofereceram e pouquíssimas vagas, tipo 3 vagas pro hospital inteiro. A outra opção que foi a que eu prestei é uma de pré-requisito pra área cirúrgica básica. Ou seja, você faz 2 anos dessa introdução à cirurgia, mas você não é o cirurgião geral, porque realmente nesse momento você não tem a formação pra isso. Mas você vai prestar uma segunda prova pra fazer a especialização cirúrgica que você quiser. Ah, eu quero fazer cirurgia geral? Aí você vai prestar, cirurgia geral e do trauma. Ah, eu quero plástica, presto plástica. E assim por diante. Então, na USP só teve essa opção de área de pré-requisito e tinha 45 vagas. 40 e pouquinhas. Então, eu prestei essa opção, primeiro porque era a que tinha na USP, e é o hospital que eu mais queria estudar, e também porque eu vi que não ia ter muito jeito de fugir, porque a maioria dos hospitais estavam oferecendo mais vagas pra essa possibilidade, né, pra essa especialização. No começo o pessoal ficou um pouco triste, eu também ficou um pouco ansiosa, mas depois eu pesquisei, conversei com pessoas, e todo mundo fala que todo mundo que faz cirurgia geral, fazia antiga cirurgia geral, não ficava só com essa especialização, acabava tendo que estudar, prestar uma nova prova, e quando dava plantão, não conseguia assumir cirurgias, essas coisas. Então, no fim das contas, é só uma oficialização do que já costumava acontecer, só tem que fazer uma nova especialização e também é mais seguro pros pacientes. Então, eu fiquei tranquila, estou nesse caminho. Vocês estão pensando, então, quanto tempo que eu vou demorar pra me formar, como que vai ser? Esse primeiro momento que eu falei pra vocês, que eu passei na prova, são dois anos, e é uma introdução, como eu disse, a gente vai rodar em todas as áreas, eu passei no internato aqui, né, então sei como que é mais ou menos a rotina dos residentes. Então, passa nas grandes áreas, passa um pouquinho, tipo um super internato, mas da cirurgia. E daí a gente passa um pouquinho em todas as áreas cirúrgicas, um pouquinho em PS, um pouquinho em UTI, um pouquinho em especialidades cirúrgicas, então tem vários meses pra rodar em muitas áreas. E assim, vai aprendendo tanto o planejar o paciente e a clínica deles, então cuidar deles em enfermaria, cuidar deles pré e pós-operatório, aprender indicação cirúrgica, aprender, como eu falei, os cuidados do paciente, né, e também as principais afecções, as principais doenças, e observar a maioria das cirurgias. Não é o objetivo a gente fazer mil cirurgias nesse momento. Aí a gente vai aprender, acredito, as básicas, né, principais, principalmente técnicas cirúrgicas, então tem muito treinamento com animais, com moldes, enfim, pra aperfeiçoar e, na verdade, aprender de verdade com uma técnica cirúrgica boa. Então esse é o foco desse pré-requisito que eu tô fazendo. Depois disso, a maioria das especializações, nova, né, todos os exemplos da plástica, gastro, vascular, são três anos de nova especialização, né, pouquíssima são dois anos, então eu tô com uma meta de cinco anos pra eu me formar em cirurgia na especialização que eu quiser. Então esse é o tempo de formação pra cirurgia atualmente. E nesse momento é claro que eu tô muito feliz, muitas emoções, é uma conquista, é um momento de evolução, eu tô caminhando realmente pra uma área muito boa, uma área que eu sei que eu gosto, e terei uma boa formação porque eu conheço aqui o Hospital da UF, então eu realmente gosto. Como eu tava dizendo, eu tenho muitas emoções que eu tô passando nesse momento, então eu tenho muita felicidade, muita coisa de conquista, mas também tenho muita ansiedade e medo, que é normal de uma mudança. Não é medo assim mesmo, a principal coisa que me deixa meio, não sei, deseosa, é realmente a rotina de uma residência. Todo mundo fala que é muito puxado, principalmente o primeiro ano, tanto agora nesse pré-requisito, quanto o próximo primeiro ano da minha especialização futura. Então, porque a gente acaba entrando, não sabe muita coisa, e tem um volume muito grande de burocracia e de detalhes que a gente tem que cuidar. E é muito estressante, e são muitas horas semanais, então 60 horas semanais é o que dizem, o pessoal da cirurgia diz que faz mais, não sei. Então isso me deixa um pouco preocupada. Plantões, vários plantões de 36 horas, então o que eu não tô acostumada a fazer, 24 horas a gente fez bastante no internato, mas plantões de 36 horas me deixa um pouco mais ansiosa. Mas é algo que eu vou me acostumando, vou aprendendo, e faz parte dessa mudança, né? Como os professores falaram na entrevista, é o momento de cortar o cordão umbilical, de a gente crescer, amadurecer. E realmente, quando a gente é estudante de medicina, a gente é muito mimado, a gente é muito bem cuidado, a gente tá super protegido, pelo menos na nossa faculdade. Então a gente tá numa bolha, né? Digo assim. E agora a residência vai ser um pouco mais intenso. Então isso é um pouco ansioso. Mas também tô animada, quero estudar, já falei com o Fábio, né? A gente precisa estudar. Eu já separei os temas básicos, eu preciso revisar a anatomia, por quê? Preciso saber a anatomia, né, gente? Então, eu vi lá no primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade, assim, mais intensamente. Depois a gente viu só, assim, superficial, né? O básico, pra você ser um clínico, ok. Mas pra fazer cirurgia, você tem que estudar muito a anatomia. Então, essa é uma meta pra fevereiro. Quero estudar bastante, pra não passar muita vergonha na residência. Porque eu sei que eu vou passar, porque é normal. Tô na residência de passar vergonha, eu já vi vários. Então, eu tô preparando, me preparando psicologicamente também. Desse tipo de coisa. E é isso, gente. Eu vou registrar tudo pra vocês aqui no canal. Vocês devem estar super empolgados também, eu acho. E, assim, se eu conseguir gravar vlogs, eu gravo. Mas, pelo menos, relatos de como tá sendo a minha residência, eu aproveito fazer. Não sei se eu estarei plena, posso estar bem acabada. Mas eu vou gravar pra vocês, tá bom, pessoal? E, pessoal, o Fábio também vai gravar um vídeo falando sobre a experiência dele com a prova de residência. Ele, infelizmente, não passou. Eu falei pra vocês que ele prestou uma prova, tava bem mais sucorrida, ele tinha bem menos vagas. Tinha quatro vagas, muita gente prestando pra o torrinho. Então, não foi dessa vez. Mas, enfim, ele vai contar mais detalhes pra vocês no próximo vídeo, que vai vir depois desse. Fiquem de olho. Também, deixem perguntas, comentários. Interajam com a gente nesses vídeos, tá bom, pessoal? E, é claro, esse ano de 2019 promete pro Mediários. Vocês se inscrevam, chame o pessoal pra conhecer o canal, quem ainda não conhece. Curta a gente nas redes sociais, acompanha a nossa rotina agora de médicos formados. A gente quer trazer muito conteúdo bom pra vocês. E contamos com a participação, então. Beijo pra vocês e até a próxima.